A Universidade Federal do Ceará UFC comemora os dois anos de instalação do Campus Jardins de Anitta, no município de Itapajé. A programação de abertura contou com a presença da vice-reitora, professora Diana Azevedo, da prefeita do município e outras autoridades que falaram com a nossa reportagem sobre a importância desse momento. Virei conversar com a professora Diana Azevedo, ela que é a vice-reitora da UFC, hoje em visita a Itapajé por ocasião da abertura da programação do aniversário de dois anos do Campus aqui no município. É com muita alegria que a gente vem aqui na primeira visita a um Campus da UFC no interior dentro da nova gestão que foi iniciada na semana passada. A presença da UFC dentro do interior já há quase 20 anos, há pouco mais de 20 anos, muda a face do entorno em que ela é instalada. E é nessa expectativa que a gente com muita alegria está aqui comemorando os dois anos, ou seja, o Campus ainda é um bebê ou uma criança que está começando a dar os seus primeiros passos, mas já trazendo boas notícias de consolidação do Campus, expansão das suas atividades. Nós temos um amigo forte do Campus que está intercedendo por nós e para essa consolidação do Campus. Então é com muita alegria que nós estamos aqui para abraçar estudantes, professores, técnicos administrativos e a sociedade de Itapajé de uma maneira geral. Professor Alberto é vice-diretor do Campus da UFC aqui em Itapajé. Também fala conosco sobre a importância desse momento, desta comemoração, professor. É muito importante a gente comemorar esses dois anos aqui de criação do Campus, porque é um evento que está sendo muito valorizado por toda a comunidade acadêmica. A gente quer interagir com a sociedade, a gente está muito feliz de estar aqui no município de Itapajé. E a gente quer continuar cada vez mais valorizando a região, a gente quer contribuir para o desenvolvimento da região, a gente quer trabalhar com a proposta da Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, formando profissionais cada vez mais para que a região esteja se desenvolvendo e tendo realmente a missão da Universidade cumprida que foi proposta com a criação desse Campus. Converso com Raimundo Nogueira da Costa Filho, presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Ceará. Professor Raimundo Filho, a importância de um momento como este da comunidade acadêmica celebrar esses dois anos do Campus local? Aqui a gente tem mais um Campus da Universidade Federal do Ceará, nessa região. É mais um ponto de ensino superior no Estado do Ceará, que já tem as universidades estaduais, já tem os institutos federais. Isso faz com que o Estado do Ceará tenha mais um instrumento de desenvolvimento científico, tecnológico e acadêmico no seu interior. E essa instituição aqui, esse campus aqui em Itapajé, com seus três cursos já funcionando, já dá uma amostra de que esse embrião veio para se desenvolver, para fortalecer a região. E fazer com que o Estado possa ter mais um ponto de desenvolvimento científico e tecnológico no Estado. Nós da FUNCAP, que financiamos toda a pesquisa no Estado do Ceará, estamos aqui para prestigiar, para dar umas palavras de alento a toda a comunidade aqui, e que em breve, espero, que a gente possa começar a financiar projetos dessa região também. Professora Rosivane Gomes, secretária de Educação. Os cursos que são ofertados aqui na UFC, na área da tecnologia, atendem às necessidades do mercado de trabalho atual. O prefeito, a doutora Lorete Capitano, também prestigiando a abertura da programação com o aniversário de dois anos de chance de ser em Itapajé. Agradecemos ao José Maria Belo, em memória, e a toda a sua família que fez as doações à UFC, e a todos que contribuíram para que isso acontecesse. E eu me sinto lisonjeada, né, de ter uma UFC tão atuante como essa nossa, representada pelo professor Márcio, que nós já o consideramos itapagense, né, pelo seu carinho, pelo seu amor, a sua profissão e o cuidar também da nossa cidade. Eu converso com o professor Márcio Veras, diretor do campus da UFC em Itapajé, nesta celebração dos dois anos da instalação deste campus, com uma programação que começa nesta segunda-feira, dia 28 de agosto. Nós estamos muito felizes, por quê? Porque hoje é você celebrar todo o esforço que tem sido feito, você comemorar esses dois anos de instalação e comemorar esse casamento que existe hoje entre a Universidade Federal do Ceará, junto com essa sociedade aqui de Itapajé. Eu acredito que a Universidade Federal do Ceará, ela tem, sobretudo aqui em Itapajé, esse ambiente maravilhoso que está sendo construído, é um ambiente de muita parceria, é um ambiente de uma instituição que veio e que realmente foi abraçada por toda a sociedade Itapajé e tem se empenhado aí com todo afinco para trazer o máximo possível para essa sociedade. Eu acredito realmente que nós temos aí, realmente é a sementinha, Michael, de um grande projeto que realmente vai deixar muitos frutos aqui para a cidade. Essa cidade de povo tão aguerrido, que tanta luta que tem, que está aqui no seu sangue, e realmente eu acredito que essa união junto com a Universidade, realmente é um casamento perfeito que vai trazer muitos frutos aqui para a nossa querida cidade. Música Música Obrigado.